E a Prefeitura de Aracatuba deve assinar amanhã a ordem de serviço para o asfaltamento da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, uma das mais importantes de Aracatuba. Estão previstas também a construção de guias e sarjetas. Os moradores daquela região esperam por isso há anos. No SBT Interior, da hora do almoço de hoje, a gente mostrou que eles alegam que o lugar está esquecido pelas autoridades. Segundo a Secretaria de Planejamento, os trabalhos devem ser concluídos em oito meses.